Música Música Eu sei que muitos ainda estão se organizando, né? Entendendo esse novo momento, esse novo cenário A gente mesmo pensou em talvez não fazer esse momento Adiar um pouquinho mais Mas numa reunião, nossa diretoria, tomamos a decisão Não, vamos fazer sim Até porque eu acho que todo mundo está precisando de descontração E a gente também, como uma entidade empresarial A gente entende que é nosso papel apoiar e impulsionar Para que o restabelecimento da normalidade econômica Ocorra o quanto antes Isso é saudável para todo mundo Saudável para as pessoas, para as empresas, para o governo Segurança pública Enfim, então a gente tomou a decisão Vamos fazer e vamos movimentar o pessoal Para que todo mundo aí consiga se restabelecer o quanto antes Música 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 Comemorando os 200 anos da imigração Com uma homenagem a São Leopoldo Um resgate da cultura em São Leopoldo Um resgate do carinho que todos nós devemos ter pela nossa cidade E uns pelos outros Então nessa sexta-feira nós temos um evento da Presto Que não é da imigração, mas é da Presto Em Campo Bom É a Camerata Presto e o grupo Liverpool Tocando Beatles Lá em Campo Bom Às 20 horas E muito obrigada Um abraço E contamos com a presença de todos vocês No dia 13 e nesses outros eventos Obrigada Vocês olham para mim muitas vezes e dizem Como é que está o museu Eu sempre digo Eu não tenho mais sobrenome Eu sou em preto museu As pessoas olham para mim E perguntam E aí Está aí confirmado Exatamente isso E mais do que nunca Depois de toda essa tragédia Como é que está o museu Nós estivemos dentro d'água Até essa altura Ficou terra E assim nós estamos indo E vamos abrir Vamos reabrir o museu Sem falta No dia 25 de julho Nós estamos suprimindo a palavra festa Que não combina de momento falar em festa Mas nós vamos fazer a celebração Solidária do Bicentenário Quando a gente olha 200 anos De história e museu Está aqui representando essa história De alguma forma Quando a gente olha Um pouco para trás Aí Um pouco de função do museu E objetivo Porque existe Para a gente olhar para nós mesmos E ver o que nós já fomos capazes de fazer E ao longo dos nossos 200 anos São Leopoldo evoluiu Conseguiu se desenvolver No meio do mato Para tudo que nada Com muito esforço individual E muito trabalho comunitário Presidente do Museu Histórico Viscônico São Leopoldo Hoje um momento de festa Aqui na nossa assiste A terça da integração É exatamente organizada Pelo nosso museu Um momento que a gente celebra O Bicentenário da Migração Alemã Tradicionalmente Em julho a gente celebra A chegada dos imigrantes E nesse momento muito especial O Bicentenário Uma alegria mesmo Com tudo que a gente Viveu nos últimos meses Poder estar aqui hoje Celebrando a vida Acima de tudo Com certeza Eu acho que É importante a gente estar Relembrando esse momento Tradicionalmente o museu Já há vários anos Organiza aqui junto Com a instituição comercial A terça da integração No mês de julho Com a temática alemã Cada mês tem matemática E esse ano aí A temática alemã Dos 200 anos Obviamente que a cidade Está se recuperando De um trauma Muito grande Então Fatalidades e perdas Para todo mundo Então Essas celebrações Não são tão festivas Mas São Celebrações Mais para lembrar Esse momento Esses 200 anos E eu gosto sempre De mencionar um fato Que a gente tem que Deixar marcado Foram 200 anos De muita tragédia também Não foram só alegrias Então Acho que são 200 anos De superação Eu acho que esse evento Recente Mostra isso Para nos lembrar Que não Não foi fácil 200 anos Não serão fáceis Os próximos 6 meses Os próximos 10 anos Mas a gente tem que De cabeça erguida Continuar indo para frente É um exemplo De nossos antepassados Todos que Superaram tudo também E Seguiram em frente Cássio A diretoria E as pessoas Que apoiam o museu Estão todas Muito imbuídas Da recuperação Do primeiro andar Que foi fortemente Atingido Algumas perdas Traumáticas Mas de maneira geral A gente vê também Um espírito colaborativo E comunitário Presente nesse momento Com certeza Agora Estamos focando Para reabrir o museu No dia 25 de julho O museu será reaberto Porque o museu Tem que estar aberto Cicatrizes Da enchente Vão ficar Como Em todas as pessoas Estão com cicatrizes O museu Terá suas cicatrizes Mas agora A direção Os voluntários Estão trabalhando Muito Duro Para conseguir Recuperar o que dá Limpar o que dá Lançamos aí Campanhas De arrecadação De recursos A comunidade tem Atendido Tem ajudado Para a gente conseguir botar aí O museu de volta Funcionar o mais rápido possível 25 de julho É a abertura Então Nesse momento Uma festa que é tradicional Que esse ano vai ser um pouco diferente Mas ainda assim Não menos importante Não menos celebrada Com certeza 25 de julho O museu está sendo reaberto Numa celebração Junto com os 200 anos Então esperamos todos aí 25 de julho Na reabertura do museu A partir das 10h30 da manhã Com tudo o que merece Com tudo o que a gente Tradicionalmente encontra Nesse dia lá Com tudo o que tem Nesse dia lá Com certeza Vai ter bolinho de batata Vai ter visita ao museu Evidentemente Vão ter a feirinha na volta Sim Vamos receber Às 10h30 da chegada Da chama Vindo da Lomba Grande Cavalgada Toda a cerimônia Feira de artesanato Culinária Atividades infantis E mais algumas atrações especiais Estão sendo preparadas Para o pessoal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti